Oi gente, tudo bem com vocês? No meu vídeo de hoje eu vou responder algumas de vocês enquanto eu faço um exercício aqui na minha casa, certo? Vamos ver que eu escolhi algumas perguntas aqui. Ah, olha só, a Vanjie, Vanjie Culinária e Arte, comentou assim Que susto hein amigo, é Deus, é Deus, nos guarde, é Deus nos guarde, abraço E foi lá no vídeo de lição de vida, onde eu falei do meu assinante de moto, tal, tal, é, foi um susto mesmo, Vanjie, mas ainda bem, né Que eu me recuperei e deu pra vir aqui contar pra vocês a história, né Falando nisso, muita gente mandou mensagem pra mim falando que passou pela mesma coisa Até lá no Insta, o Vininho também foi lá no Insta falar também Vininho, ó, um beijo pra você, meu querido, certo? Também, a Yumi, eu acho que a Yumi também falou que passou pela mesma coisa, né gente Que bom, né, poder ter feito um vídeo assim que vocês se identificaram comigo, né É isso mesmo, Vanjie, foi um susto mesmo Suzana Reus, Suzy Reus Um beijo pra vocês, Suzy Reus, lá de Porto Alegre Parecia que sua mãe estava chorando no começo, amo os seus vídeos Nossa, minha mãe chora demais, gente, chora demais, chora demais Nossa, minha mãe chora muito, mas no começo ela não estava chorando não Ela tinha acabado, não, ela não estava chorando não Um beijo, Suzy Canal da Angélica Angel Nossa, não acredito que você está transformando sua mãe numa blogueira Cruz Credo, 5 e meia 5 e meia estou indo dormir Ai, que vontade de ter uma mãe assim, que maravilha, meu amigo É porque ela é tipo assim, um sítio, né E ela acorda cedo Ela já é acostumada, porque ela sempre trabalhou na roça Sempre trabalhou cortando cana, essas coisas Então ela sempre acordou cedo E ela gosta E lá eles acordam cedo e dormem cedo Entendesse? É isso, Angélica Minha mãe é uma blogueirinha, hein? Podia se transformar numa blogueira mesmo, mãe Mais um e vou começar Margarete Evangelista Canal da Angélica Angel, um beijo pra você Margarete Evangelista, um beijo pra você Concordo Não ter muita conta pra pagar Isso é verdade mesmo Sua mamãe é linda, amo ela Estou ouvindo bem a senhora Já passou três comerciais Isso mesmo, a parte dos comerciais eu adorei Tá vendo como eu amo a senhora? É, tem que gostar mesmo Quer vídeo da minha mãe? Vou pôr um monte de comercial lá Pode rir Aí é rir essa Amei o vídeo, beijos Beijo pra você, Margarete Vamos lá, gente Vamos lá, gente Começar o nosso exercício Ai, nossa A parte mais difícil é essa, gente Tem que fazer aqui em casa mesmo O exercício O polichinelo Hum, nossa Mas vamos lá, né Vamos começar Deixa eu ver se eu consigo aqui Ajeitar a câmera pra vocês Me levar Deixa eu ver E eu vou lá Olha Pra lá Primeiro Nós vamos nos alongar Né, gente Pra que depois Você não fique com dor Depois Certo? E eu não sou formado em educação física, hein, gente Só tô aqui passando as coisas Como eu faço Como eu aprendi, certo? 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 Depois você se alonga aqui Esse outro pé Perma Certo? É difícil, gente Dá pra você dar uma machadinha Aqui, olha Chegou até ele pegar a perna Vamos começar agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos começar agora Um Dois Eu não consigo muito falar Depois vocês vão só olhando Certo? Certo? Hoje eu não fui na caminhada, tá? Aí eu tirei o dia Pra não fazer esse exercício Aqui no caso, gente Eu já penso Em tirar o sal Totalmente da minha vida Porque O sal anda me fazendo muito mal E me inchando Eu não gosto Sério Se falem na sua casa, hein, gente Tenha que se movimentar Se exercitar Vamos Vamos, gente Vamos 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 Ai Quando eu era gordinho, gente Eu quase não Não dava conta de fazer É É difícil Ai eu vou dando os intervalos pra mim não passar muito Mas eu faço geralmente em uma hora Tira uma hora pra fazer isso Deixa eu ver mais um aqui Vamos ver onde eu parei Sônia 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 Maria Virgilina Olá Fiorello Acabei de fazer os pãezinhos de queijo Minha neta Isabela cinco anos adorou Meu neto de dois também Amor, comeu tudo Parabéns, beijão Um beijo a você, Sônia Ai que bom, gente Você, Sônia, Claudete Vocês foram as primeiras a fazer minhas receitinhas assim de pão de queijo Né? Tô amando muito Fazer receitinhas e vocês fazendo também Certo? Assim a gente vai encontrando o nosso ponto Vamos continuar Vou ver pra você, Sônia É bom uma pétisinha aí Ai tava meio escuro ali Tô amando um Tá Tô amando um Tô amando um Tô amando um ンポーン Vamos lá. 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 Um abraço para o meu amigo Peterson, que o Peterson também assiste aos meus vídeos. Um abraço, Peterson, para você. Obrigado por você assistir meus vídeos, Peterson, é daqui da cidade, tá? Então, Peterson, um alô para você, Peterson. Ok? Vamos aqui agora para o meu comentário. Edilene, Edilene Vilela. Um abraço para o meu carinho. Oi, socorro. Tá te mandando um beijo. Um beijo. Um abraço para o meu carinho. Um abraço para o meu carinho. Um abraço para o meu carinho. E aí, gente. Então, agora eu vou continuar aqui, certo? O importante é você fazer esse exercício aí na sua casa e manter sempre a mesma rotina de ser saudável. Ok, gente? E aí, gente. Ó. Certo? Curte o vídeo para mim, se você gostou, para eu poder fazer mais vídeos desse, ok? E se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrito. Ok, gente? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.